Oi gente, mais um Papo de Cobra, quarta-feira é dia de Papo de Cobra, a gente está aqui de novo e a gente vai atender hoje talvez um dos maiores pedidos que a gente tem aqui. Os comentários estão enchendo desse pedido, então hoje é o dia da gente falar da maior cobra peçonhenta do Brasil. Hoje é o dia da gente falar da surucucu, a láqueses muta. Então vamos lá, para todo mundo que pediu, hoje é o dia. Então se você já está ansioso para ver esse vídeo, já compartilha com seus amigos aí que você vai gostar, tenho certeza. Já dá um like e se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. E vamos partir rapidamente para falar da maior cobra peçonhenta que causa pânico nas pessoas, principalmente pessoal, meus amigos aí do norte e da Mata Atlântica, do nordeste principalmente. Vamos falar sobre surucucu. Entra com a vinheta aí, vamos lá. Então gente, essa é a surucucu, conhecida também como pico de jaca, que é a maior cobra venenosa das Américas. É um animal que pode chegar até quase 4 metros de comprimento. A surucucu, ela habita basicamente as matas primárias. Então você vai encontrar no Brasil, uma população muito grande na região amazônica, mas também uma população um pouco menor na Mata Atlântica. Esses animais, eles se distribuem no litoral brasileiro, na Mata Atlântica, desde a Paraíba até o Rio de Janeiro. Podendo aparecer também em alguns outros estados, como o Ceará e o Piauí também. Em áreas bem isoladas, você pode encontrar em áreas de mata primária, áreas que são muito mais preservadas. O que caracteriza uma surucucu, além da forceta lorial, que é característica de todos os reperídeos aqui no Brasil, é a posse de um espinho na ponta da cauda e escamas mais eriçadas, mais arrepiadas, que é o que caracteriza o gênero, o gênero Láqueses. E esse gênero Láqueses é composto apenas por uma espécie. A gente só tem uma espécie de surucucu no Brasil, que é a espécie Láqueses muta. Muta de mudo, né? Antigamente as pessoas falavam que era uma Láqueses que não tinha som, em comparação com o chocalho da cascavel. Por isso, muta. Láqueses muta vem daí. É muito difícil de fazer observação em campo de Láqueses. É um bicho muito difícil de você encontrar. E a criação em cativeiro é bem complicada. Então, a gente tem muito pouca experiência com Láqueses, mas o que a gente sabe é que não se trata de um animal muito agressivo, não. Apesar das lendas serem bem evidentes, serem bem inconstantes. Falando em criação de Láqueses, eu não posso deixar de citar o maior criador de Láqueses que a gente tem no Brasil, que é um médico, o Dr. Rodrigo Souza, que tem o seu Láquesário na Bahia, no Núcleo Serra Grande. Então, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Rodrigo, que é um grande criador de Láqueses. Talvez a pessoa que mais entenda de Láqueses no Brasil, tem muita vontade de poder fazer uma entrevista com ele aqui para o canal. Realmente é o expert em Láqueses no Brasil. Então, ele que devia estar falando aqui, acho que não eu. Uma outra característica da Láqueses é em relação ao seu bote. A gente sabe que os viperídeos, normalmente, eles dão o bote um terço do tamanho do corpo. A Láqueses tem a fama e a verdade, ela dá um bote um pouco maior. Ela pode chegar da bote até 50% do tamanho do corpo. Então, imagina um bicho de quase 4 metros de comprimento, dá um bote de 2 metros. Isso torna o animal muito mais agressivo, um acidente que pode acontecer com muito mais gravidade. Outra característica das Láqueses é que elas estão dentro da família viperídeo, onde todos os animais são vivíparos. Ela é uma exceção para isso. Ela é uma cobra ovípara. Ela coloca ovos. A gente tem uma pouca experiência com Láqueses, mas o que eu já vi em cativeiro, eu já vi ela colocando em torno de 15 ovos. Alguma coisa em torno, elas nascem basicamente em torno de 46, 47 centímetros, até um pouco mais, até uns 50, 51 centímetros, pesando alguma coisa em torno de 40, 60 gramas. É um animal muito bonito quando nasce e os ovos são eclodidos e ela toma um cuidado parental. Ela se enrola ao redor dos ovos e acaba protegendo e aquecendo esses ovos. É um comportamento bem interessante das Láqueses fêmeas. O acidente com a surucucu é muito parecido com o acidente de uma mabótropes, de uma jararaca, de um jararacuçu. Se você não viu o vídeo que eu fiz de jararacuçu, tem aqui no canal, você pode voltar e ver. Eu vou deixar o link aqui para você. Então, é um acidente que causa também dor, também causa hemorragia, causa necrose, mas tem um outro fator, ele também tem uma ação neurotóxica, que faz com que a pessoa possa até desmaiar no momento do acidente. Índios, o pessoal das tribos indígenas lá do norte, do Amazonas, comentam muito que o veneno da Láqueses é tão potente, a Láqueses é tão perigosa, que a pessoa desmaia de medo quando é acidentada. Ela não desmaia de medo, não. Ela desmaia porque o veneno tem uma ação neurotóxica que causa a hipotensão, que causa a baixa da pressão e aí a pessoa desmaia. Tá ok? E em caso de acidente com uma sorocucu, você tem que fazer exatamente o que você faz nos outros acidentes, né? Levar a pessoa para um hospital onde tem a soro e lá ela vai receber um único tipo de soro, de acordo com o critério médico, mas o soro que a gente tem é o soro antibotrópico laquético. Antigamente a gente tinha um soro específico para ele, que era o soro laquético. Agora no Brasil a gente não fabrica mais soro laquético. A gente tem a mistura do soro para jararaca, para jararacuçu, né? Que é o soro botrópico, com o soro laquético. Então a gente chama de um soro duplo, o soro antibotrópico laquético. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas não cursa reforçar, a gente nunca no acidente deve fazer garrote, nunca deve cortar o local da picada, nem botar nenhum tipo de substância. Principalmente não fazer garrote. Garrote é muito ruim, em qualquer tipo de acidente, o soro laquético não é diferente. Então não faça garrote, lave o local com água e sabão e procure atendimento médico o quanto antes. O tempo aqui para a gente é fundamental, lembra sempre disso. Outra coisa que eu queria lembrar é que a sorocucu é um animal muito raro. A gente às vezes vê uma cobra muito grande, às vezes um jararacuçu, e as pessoas, como o animal é grande, parece que é uma sorocucu, as pessoas confundem com sorocucu. E outra coisa é que na região norte, outras cobras, principalmente uma jararaca chamada Botropisatrox, também é chamada popularmente de sorocucu. Mas não é o que a gente está falando, não é a láxis muta que a gente está falando. Então cuidado com nomes vulgares. Muitas cobras são chamadas de sorocucu, até algumas não venenosas, o pessoal confunde com o sorocucu mesmo. Então essa que a gente está falando é a láxis muta, realmente a maior cobra venenosa das Américas. Um bicho muito bonito, como vocês puderam ver aqui nas fotos. Então gente, esse foi o vídeo da sorocucu. Eu espero que você tenha gostado. É um animal muito interessante, muito curioso. Todo mundo tinha pedido, a gente agora está atendendo as pessoas que pediram, ok? Então eu espero que você tenha gostado. Lembrando sempre que a gente está no Instagram, o Papo de Cobra está no Instagram, também está no Twitter. E se vocês já sabem, quer fazer algum pedido, quer fazer algum comentário, manda para o nosso e-mail, papodecobra.com ou coloca aqui nos comentários, ok? Valeu, muito obrigado pela presença. Eu sou Claudio Machado, e esse foi mais um Papo de Cobra. E esse foi mais um comentário. 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 Obrigado.